Veja como é feita a conjugação do verbo estudar no futuro. Como dizer eu vou estudar, você vai estudar. Perceba que em árabe também há necessidade de um auxiliar. Eu vou estudar, você vai estudar. Aqui em inglês will, por exemplo, I will study, you will study. Em árabe é rar. Então repita aí. Na descrição do vídeo, vou deixar links de vídeo-aulas relacionadas ao futuro e de verbos para você treinar mais verbos no futuro.